Olá a todos, este é o CB News. Hoje, quarta-feira, 24 de novembro. O indicador de preços do boi gordo, CPEA B3, subiu este mês mais de 23% até ontem. Nesta terça-feira, o indicador teve alta de 0,32% a R$ 316,90 por arroba, o equivalente a R$ 56,51. Na B3, o contrato futuro de boi gordo, com vencimento para novembro, fechou ontem negociado a R$ 317,70 por arroba, praticamente estável na comparação ao mesmo contrato negociado na segunda-feira. E o contrato para fevereiro de 2022 fechou nesta terça-feira negociado a R$ 329,20 por arroba, com alta de mais de 0,7% no dia. Após o anúncio de que a China vai liberar a entrada dos lotes de carne bovina estocados em portos do país, embarcados e certificados antes da suspensão das exportações, no dia 4 de setembro, frigoríficos e pecuaristas ficaram na expectativa dos desdobramentos do comunicado chinês. O atual cenário é de pouca oferta de gado pronto para abate e necessidade da indústria de repor seus estoques de matéria-prima. A Rússia anunciou ontem ao Ministério da Agricultura que retomará a importação de carne bovina e suína de 12 frigoríficos brasileiros. Ao vivo, as informações de Vinícius Souza. Olá, Vinícius! Olá, Zaidan. Olá para o pessoal que está nos acompanhando. Pois é, viu? Notícia boa. Importante dizer que a Rússia já foi uma grande parceira aqui do Brasil, sendo um dos maiores mercados para o país e agora planeja estabelecer uma cota de importação isenta de impostos de até 200 mil toneladas de carne bovina em 2022 para aumentar a oferta doméstica como parte das medidas que o governo espera que ajude a estabilizar a inflação doméstica, que está em máxima de cinco anos. A liberação acontece, Zaidan, após a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ter se reunido em Moscou na semana passada com o chefe do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitosanitária da Rússia, Sergei Dankevrat, que ainda garantiu a realização de uma visita de inspeção ao Brasil no primeiro trimestre agora do ano de 2022, visando a habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação. A maioria das restrições aos produtores nacionais de carne bovina e suína pela Rússia está em vigor desde 2017, devido à alegação do uso do aditivo ractopamina na alimentação das criações, o que os grupos brasileiros da indústria de carne negaram. No mês passado, a Rússia já havia permitido a importação de carne bovina de três grandes exportadoras brasileiras. A nova liberação, a partir de amanhã, dia 25 de novembro, envolve unidades de suíno, nove unidades, e três unidades de carne bovina. Então, a partir de amanhã aí, o pessoal já voltando para essas exportações. Saídão, são essas as informações e tem mais detalhes disponíveis no portal sba1.com. Volto com você. Muito obrigado, Vinícius. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou recursos para financiar a expansão de frigoríficos, de bovinos e aves. Mais informações ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo. Olá, Walter Puga. Pois é, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou ontem que vai oferecer 32 milhões de dólares em subsídios para a expansão de frigoríficos, de 167 frigoríficos de carnes bovina e de aves em território americano. O investimento deve apoiar principalmente processadores locais e regionais de carnes enquanto eles se recuperam da pandemia e também trabalham para aumentar sua capacidade. É o que explicava o secretário do governo americano, Tom Vilsack. As empresas poderão usar esses recursos para cobrir despesas com melhorias como expansão das instalações, modernização de equipamentos, de processamento e cumprimento de requisitos de embalagem, rotulagem e segurança alimentar necessários para a obtenção de uma concessão federal de inspeção. Essas mudanças, segundo o SDA, permitirão que essas instalações atendam a mais clientes e mais mercados. Ou seja, o governo americano, de novo, subsidia frigoríficos em território norte-americano para expandir a produção e a venda de carnes no país e também visando outros mercados. De novo, ajuda do governo americano diretamente para empresários de carnes do setor. Sempre de olho na informação, o subsídio nos Estados Unidos cresce constantemente. Campo Grande? A fronteira do Rio Grande do Sul terá fiscalização com drones. Os profissionais passam por treinamento prático para operar a tecnologia. Viviane e Lara. Olá, Zaidan. A partir de agora, a fiscalização agropecuária do Rio Grande do Sul vai contar com o uso de drones. Nesse primeiro momento, oito servidores estão passando por treinamento. Os profissionais atuam na fronteira do Estado com o Uruguai, Argentina e também na divisa com o Santa Catarina, nos programas Sentinela e Guaritas. Os equipamentos vão agilizar as atividades de fiscalização e de vigilância da Secretaria, tanto em propriedades rurais para visualização de animais, quanto a fiscalização em trânsito, em locais de passagem. O passo seguinte das aulas práticas será a interpretação das imagens coletadas pelos drones. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Obrigado, Viviane. Agora, a previsão do tempo. Olá, Renata Ferreira. Olá, Zaidan. Olá também a você que acompanha o programa de hoje. É o tempo mais firme e temperaturas mais elevadas predominam até o fim desta semana no Brasil Central. E esse cenário favorece as atividades de campo. No centro-oeste, há expectativa de uma super safra de soja, ciclo 21-22, e o estado de Mato Grosso do Sul já se aproxima do fim do plantio nos próximos dias. Até domingo, tem previsão de chuva passageira em forma de pancadas na região. Essa precipitação, Zaidan, é provocada por aumento da umidade, combinado a temperaturas um pouco mais altas, viu? No sudeste, o tempo mais firme e as altas temperaturas também predominam em grande parte da região. Podemos ter algumas pancadas de chuva em áreas de São Paulo e também de Minas Gerais. E o tempo segue firme também no sul do país, onde a falta de chuva agrava a situação das lavouras de milho e o enchimento dos grãos. Há previsão de chuva amanhã entre a fronteira sul e o oeste gaúcha até o Paraná, e inclusive chuva forte com trovoadas e ventania no Rio Grande do Sul. A chuva também fica mais frequente no Tocantins e sul do Pará nesses próximos cinco dias, no sul do Maranhão, previsão de acumulados em torno de 40 e 60 milímetros. E a chuva se mantém na fase final de novembro e início de dezembro no Mato Piba. Ela ganha intensidade sobre o oeste da Bahia, Piauí e sul do Maranhão, já que nos últimos dias a chuva foi mais frequente aí sobre o estado do Tocantins. Zaidan, é com você. Obrigado, Renata. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo manifestou repúdio à proposta da União Europeia de restringir a importação de produtos agropecuários. De acordo com a entidade, o órgão, a atitude viola normas internacionais. Ao vivo de Arassatuba, Noroeste Paulista, as informações de Gustavo D'Ângelo. Olá, Gustavo. Olá, Zaidan. Olá a todos. Pois é, Zaidan. A FAESP divulgou recentemente uma nota de repúdio a essa proposta da União Europeia de restringir a importação de produtos agrícolas, sob a alegação de supostos problemas ambientais. Essa atitude, segundo a entidade, viola normas de recentes acordos internacionais. O presidente da FAESP, Fábio Meireles, lembra que o Brasil possui uma das mais avançadas legislações ambientais do mundo e que este fator deve ser levado em consideração pela União Europeia. O bloco propôs classificar o país como de alto risco de desmatamento, restringindo as exportações de produtos agropecuários nacionais. A FAESP também acredita ser correta a posição do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que, conforme anunciou, questionará a proposta da União Europeia. Leite argumenta que a atitude desrespeita a soberania nacional dos países e está desalinhada com o Acordo de Paris. Zaidan. Obrigado, Gustavo. Em nota distribuída aos mercados, a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, informou que deve ser exportado em novembro um total de 2,6 milhões de toneladas de soja em grão. Os embarques também incluem 1,3 milhão de toneladas de farelo de soja e um volume que pode chegar a até 3 milhões de toneladas de milho. A estimativa da ANEC considera as exportações de 14 a 20 de novembro, quando saíram do país, 402 mil toneladas de soja em grão, 704 mil toneladas de milho e de 294 mil toneladas de farelo de soja. Para esta semana, a Associação estima embarques de 869 mil toneladas de soja, 678 mil toneladas de milho e 570 mil toneladas de farelo de soja, conforme a agenda já programada em Portos. Brasil passa a integrar a iniciativa internacional Solos Vivos das Américas. O programa transforma sistemas agrícolas em ecossistemas, que acumulam mais carbono no solo e, assim, garantir a produção sustentável de alimentos. Ao vivo, as informações de José Cunha. Olá, Zé! Olá, Zaidan! A adesão ocorreu nesta terça-feira com o lançamento do programa Solos Vivos Brasil, evento virtual transmitido pelo canal do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura no YouTube. Na cerimônia, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, destacou que as parcerias são fundamentais para acelerar os esforços de aprimoramento da agropecuária e disse ainda que tem mencionado sempre que a agricultura brasileira é movida à ciência. Experiências e resultados de políticas públicas do mapa foram apresentados pela ministra, que ressaltou o pioneirismo do Brasil no desenvolvimento da agropecuária de baixa emissão de carbono com o uso de tecnologias que serão fomentadas no programa Solos Vivos Brasil. Em dez anos, produtores rurais brasileiros adotaram modelos produtivos descarbonizantes em mais de 52 milhões de hectares. A recuperação de pastagens degradadas, os sistemas integrados de produção e o plantio direto foram algumas das tecnologias que favoreceram o avanço da agricultura sustentável. Em outubro deste ano, o mapa anunciou que o ABC+, que prevê a implantação de tecnologias de baixa emissão de carbono em mais de 72 milhões de hectares de terras agricultáveis até 2030. Zaidan. Obrigado, Zé. A China comunicou que vai se aliar aos Estados Unidos na tentativa de baixar preços do petróleo. O governo chinês fez o anúncio nesta quarta-feira de que vai usar reservas próprias de petróleo e tomar outras medidas a fim de manter a estabilidade no mercado. Dessa forma, os chineses seguem política adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden havia anunciado ontem que pode recorrer ao uso de 50 milhões de barris de petróleo, o maior volume já liberado dos estoques norte-americanos. CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fique agora com a nossa agenda de leilões. 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 Legenda Adriana Zanotto